Olá pessoal, eu sou o Marcelo Lapsa e sejam bem-vindos ao canal literário. Hoje nós vamos conversar sobre este grande clássico, totem e tabu, de nada menos do que Sigmund Freud. Qual é a origem das religiões? O que é o totemismo? O que é um tabu? Fique comigo até o final e vamos descobrir juntos. Mas antes, se você é novo no canal, aproveite para pedir gentilmente sua inscrição para apoiar o canal e já deixar a sua curtida. E lembrando que comprando qualquer obra aqui exposta ou qualquer outra do seu interesse, desde que pelos links, hoje em dia, aqui do lado direito, você apoia o canal com uma pequena comissão e não paga nada mais por isso. Desde já agradeço o seu apoio. Pessoal, esta foi uma das leituras mais interessantes para mim, pelo menos, Marcelo Lapsa, deste ano. Mais interessantes no sentido de que mudou, talvez, a minha maneira de encarar a realidade, né? E me orientou também em várias outras leituras interessantes que eu também vou trazer aqui. Esse é um livro bastante complexo aqui. Eu fiquei pensando um tempo aqui em como fazer essa resenha. Já adianto que eu não vou conseguir trazer todos os pontos aqui expostos, que são inúmeros. Eu vou focar aqui no principal e talvez expor aqui o porquê que essa obra eu considero ela tão importante. Bom, pessoal, o Freud parece querer solucionar aqui um problema, né? Qual é a origem das religiões, de onde é que elas vieram. E, evidentemente, ele, como psicanalista, vai buscar na própria psicanálise. E é difícil a gente saber exatamente o que aconteceu há não sei quantos anos atrás, né? Não tínhamos testemunhas, não se tinha nem, talvez, escrita, né? A escrita surgiu aí há mais ou menos 6 mil anos, alguma coisa assim, né? 5 mil, 6 mil anos. Então, a gente... a história escrita é algo muito recente. Tudo que a gente pode fazer aqui são teorias, né? Ele vai aqui, evidentemente, avançar as suas teorias, ele vai expor aqui as suas teorias, ele vai apresentar evidências e cabe a nós aceitarmos ou não. De todo modo, eu acho, assim, que mesmo que sua teoria não seja 100% verdadeira, há muitos elementos, sem dúvida, corretos aqui na teoria do Freud. Então, ele vai começar aqui com o totemismo, que é um fato verificável, que é a organização das sociedades em torno de tótens. A gente pensa nos tótens, né? Aqueles... como é que chama? Muais, né? Aquelas estátuas gigantes de madeira. E sim, são, mas, na verdade, eles, antes de mais nada, vão representar, principalmente, num período mais primitivo, animais e plantas. Tá, e daí, né? O que que isso tem de importante? Então, é interessante a organização dessas sociedades totêmicas, né? Ele vai argumentar que isso é um estágio pré-religioso, assim, né? Onde existe aí uma espécie de pré-religião. O animal totêmico, ele é reverenciado como um deus, sua carne é, por um lado, proibida para consumo, e, ao mesmo tempo, permitida, mas apenas, digamos, em situações especiais, cerimoniais, né? Afinal, você está comendo o próprio deus. Então, é como se a gente vai chegar nessa parte do tabu. Tivesse uma energia espiritual muito forte daquele animal, e você só pode comer em determinadas ocasiões. Se comer na ocasião errada, pode, inclusive, ser passível a pena de morte. Outro detalhe importantíssimo dessas sociedades totêmicas é a exogamia. Aqui a exogamia quer dizer que os membros de uma tribo não se relacionam entre si, os homens e as mulheres. Apenas se relacionam com os membros de outra tribo, de outro totem. Porque, na verdade, essa sociedade totêmica é como se fosse uma grande família, né? Então, é como se um homem da tribo, mesmo que não relacionado diretamente com uma mulher da tribo, seria como se ela fosse a irmã dele. E aqui a gente entra nesse primeiro capítulo, que é o horror ao incesto. Que a gente pode pensar que o incesto é uma coisa, digamos, dos civilizados, assim, né? E não daquelas tribos que, aqui, por ser um livro antigo, não só o Freud, como eu tenho aqui outro livro do Fraser, chamam essas tribos de selvagens, assim, né? Mas, enfim, obviamente que esses termos aí são do passado, mas são, assim, são civilizações, evidentemente, muito diferentes, mas talvez nem tanto. Esse é todo o ponto do Freud, né? Nós não somos, a gente, por mais que a gente fale hoje em dia que é um preconceito, você chamar um indígena de selvagem, é muito possível que, inconscientemente, pelo menos, a gente tenha, às vezes, esse sentimento, assim, de que nós somos mais civilizados, nós temos mais tecnologia, nós nos vestimos completamente, eles não. Mas, na verdade, todo o ponto do Freud vai ser justamente esse, que nós somos muito parecidos, todos nós. nós temos apenas um verniz de civilização, sei que se pode dizer. E, curiosamente, essas tribos mais primitivas, já de muitos anos, não estou falando aqui, me referindo, necessariamente, as tribos atuais, mas estou falando aqui das tribos de milhares de anos atrás, também tinham, aparentemente, esse horror ao incesto, ou seja, uma repulsa, né? não só uma repulsa, mas uma proibição mesmo, passível, eventualmente, de pena de morte, ao incesto, né? A proibição de familiares se relacionem sexualmente. Isso vai mais além, também, como membros da tribo, né? Como se isso fosse uma grande família, como eu disse, eles só podem se relacionar com membros de outra tribo. Essa é a exogamia. Sobre isso, o Freud vai elucidar em mais detalhes no último capítulo, né? Aqui nós, essa obra, ela tem quatro capítulos, são quatro grandes capítulos, né? Um é o horror ao incesto, o segundo, o tabu e a ambivalência dos sentimentos, o terceiro, animismo, magia e onipotência dos pensamentos, e o quarto, o totemismo e o retorno à infância, ou algo assim. Apenas também um adendo aqui, tá? A obra não é este livro inteiro, tá? Assim, a obra aqui que eu estou resenhando, Totem e Tabu, ela é apenas as primeiras 200 páginas e o resto aqui são outras, obras do Freud, contribuições ao movimento psicanalítico e tudo mais. Então eu vou focar aqui só nessa primeira parte que já é bastante detalhada. Então aqui já abordamos aqui mais ou menos o primeiro capítulo, agora a gente vai tratar aqui dos tabus e da ambivalência dos sentimentos. Afinal, o que que é um tabu? É difícil de explicar, até o Freud ele passa aqui algumas páginas tentando elucidar, ele ao mesmo tempo alguma coisa muito proibida e muito sagrada, alguma coisa ao mesmo tempo profana e sagrada. É engraçado que a minha origem é judaica, né? E isso se confirma muito no judaísmo. A palavra kadosh, santo, ela pode ser primariamente santo, mas kadesh, por exemplo, quer dizer prostituta, ou prostituto. É interessante que às vezes a mesma palavra tem essas duas conotações. mas o fato é o seguinte, o tabu pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser um ambiente, pode ser um costume, uma prática, é algo que como se ele contivesse uma grande energia na visão das pessoas, né? E que ele não pode ser transgredido, então se tem alguma maneira certa de fazer aquilo deve ser feito da maneira certa, se não, a pessoa pode ser passível de pena de morte. Um rei, por exemplo, é um grande exemplo de um tabu ou um sacerdote, não se podia, às vezes, em determinadas tribos encostar no rei, imagino que na maioria delas, é uma espécie de um sacrilégio, afinal o rei tem essa energia espiritual super forte e a pessoa que encostasse sem autorização dele seria executada. Aqui ele dá o exemplo da comida que o rei comeu, os restos não poderiam ser comidos, objetos sagrados que não poderiam ser tocados, que se não, de novo, a pessoa podia ser passível de pena de morte. A gente vê no judaísmo, por exemplo, tinha o santo dos santos, no caso, no templo sagrado, que era um local que ninguém podia entrar, se não morria, apenas o grande sacerdote podia entrar. Então tem vários, vários exemplos, ele vai, inclusive, aqui tratar muito das tribos indígenas e agora ele vai relacionar muito, evidentemente, com a psicanálise. O Freud, tendo visto vários pacientes, como ele diz, neuróticos, ele vai comparar o tabu com a neurose. Nós vamos chegar lá. Vamos ler aqui um pouquinho para entender melhor. As proibições obsessivas têm a característica de serem extremamente deslocáveis, estendem-se de um objeto a outro por meio de qualquer conexão e tornam também esse novo objeto impossível na expressão feliz de uma paciente. Essa impossibilidade termina por invadir o mundo inteiro. Os doentes obsessivos agem como se as pessoas e coisas impossíveis fossem portadoras de uma infecção perigosa, pronta a transmitir-se para tudo em volta mediante o contato. Ao descrever as proibições do tabu, já sublinhamos estes atributos de capacidade de contágio e transmissibilidade. Também sabemos que quem infringiu um tabu ao tocar em algo que é tabu, torna-se ele próprio tabu e ninguém pode entrar em contato com ele. Porém, lado a lado, dois exemplos de transferência ou melhor deslocamento de proibição. Um é tirado da vida dos Maori, o outro da minha observação de uma doente obsessiva. Um chefe Maori não avive um fogo com seu sopro, pois seu alento sagrado comunicaria sua força ao fogo e este, a panela que está no fogo, a panela ao alimento que nela é cozido, o alimento à pessoa que dele come e assim morreria a pessoa que comeu do alimento que foi cozido na panela que ficou no fogo que foi soprado pelo chefe com seu sagrado e perigoso alento. Quer dizer, o sopro do chefe Maori ele tem uma energia espiritual muito forte, ela é contagiosa, ela passa pela panela para o fogo e para a pessoa que comeu essa pessoa poderia morrer. Quanto à paciente, ele vai comparar aqui com a paciente dele, um caso clínico, ela exige que seja afastado um objeto de uso doméstico trazido pelo marido, senão ele tornaria impossível o lugar onde mora, de repente não consegue ver alguma coisa que o marido trouxe em casa, pois ela soube que esse objeto fora comprado numa loja que fica numa rua chamada Hirsch, digamos, mas Hirsch é hoje o nome de uma amiga que vive numa cidade distante, que ela conheceu na juventude com o nome de solteira e essa amiga é agora impossível, tabu para ela, e o objeto adquirido em Viena é tão tabu como a amiga com a qual ela não quer entrar em contato. Então ele vai trazer esses exemplos de tabu, vou aqui dar mais alguns exemplos interessantes, a menstruação, um dos tabus é incrível como eu achava que era uma coisa, existe no judaísmo, e existe também no islamismo, mas existem nessas diversas e diversas tribos aqui que ele vai citando da África, da Malásia, é incrível como é uma coisa universal, como que talvez o fato da mulher sangrar, aquilo assusta o homem, que não entende os fatores biológicos, e a mulher ficava segregada por sete, oito dias, às vezes morando em outra casa até que cessasse o sangramento, até que ela se purificasse, então a mulher se tornava um tabu. Um tabu interessante aqui que é muito explorado é o dos mortos, e é incrível que eu também, de novo, eu pensava, eu olho para a minha religião e pensava que ela é exclusiva nesse aspecto e não é, o contato com os mortos é um grande tabu, acho que talvez na maioria das religiões, é como se o morto transmitisse uma espécie de impureza da qual as pessoas tinham que se purificar, e aqui o exemplo mais básico disso é das guerras, os soldados que voltavam das guerras aqui das tribos antigas, eles não podiam encostar em ninguém, já que eles encostaram em gente morta, eles tinham que se purificar e ficar dias afastado e por aí vai. Qual é essa origem dos tabus? Porque aqui o Freud disse que se você perguntar para um membro da tribo, ele pode até dar uma explicação espiritual e tudo mais, mas ele não vai saber te explicar de onde que surgiu essa proibição, esses rituais. E é interessante que ele vai entrar na psicanálise e ele já vai até para outra vertente aqui dos demônios, né? Eu sei que é muita informação aqui, mas vamos tentar só entrar em mais um ponto e ver como é que isso se relaciona, né? De onde que surgiram a crente em espíritos ruins? Em demônios, espíritos que fazem coisas negativas para as pessoas. Então, na verdade, o espírito negativo, o demônio, como quer que se chame isso, ele é uma projeção em relação aos mortos. Como assim, Marcelo? Então, na verdade, é o seguinte, digamos que um familiar querido daquela pessoa morreu. É bem provável que aquela pessoa tinha sentimentos positivos em relação àquele familiar, afinal, era um familiar. Mas é inevitável, como ser humano, Freud vai dizer, que nós tenhamos também sentimentos negativos. Às vezes, há um pai, há uma mãe, às vezes, há um familiar próximo, não importa o grau de proximidade, os sentimentos existem. Só que esses sentimentos, eles são inadmissíveis, né? Especialmente para um filho, ou de um pai para um filho, ou de um filho para um pai, como assim, ter uma espécie de um ódio ou de alguma coisa assim, ele existe, mas ao mesmo tempo isso é inadmissível para a psique da pessoa. Então, ela precisa de alguma maneira equilibrar isso. Existe uma situação de tensão ali que precisa ser resolvida de alguma maneira. A pessoa não pode amar e odiar uma pessoa que é proibida ela odiar, socialmente falando. Então, ela cria um demônio. Ela não odeia a pessoa falecida. O demônio odeia. O demônio quer se vingar dela. E mais ainda, não só ela não odeia, como é o falecido que odeia ele. Então, esse é o conceito de projeção na psicanálise. A pessoa transferir aqueles sentimentos negativos para um outro. E aqui, no caso, ele cria uma figura, um espírito negativo. Enfim, uma teoria um pouco complexa e também, evidentemente, aqui difícil de a gente falsear ela, certo? De dizer, bom, isso é verdade, isso é mentira. Mas ela, acho que é uma visão muito lúcida, muito interessante aqui, de onde surgiram esses espíritos negativos. dizer, é possível, não posso falar em evidências, mas talvez anedotas, né? Aqui ele vai trazer aqui vários casos das tribos, de costumes, que realmente parecem confirmar essa teoria, né? Eu tenho aqui um livro de um discípulo do Freud, né? que foi em continuação essa leitura, ele está toda hora trazendo o Totem e Tabu, o Theodore Rake, e o nome do livro dele é Ritual, já vou mostrar ele aqui, Ritual, né? E ele traz aqui exemplos bem interessantes, ele vai entrar muito nessa questão dos demônios ali, que os demônios nada mais são do que os próprios impulsos negativos da pessoa exteriorizadas, projetadas para fora, né? Então, por exemplo, quando a mulher está para dar a luz, né? Ela está em trabalho de parto, o homem faz um certo ritual para espantar os demônios. Na realidade, os demônios são ele mesmo, ele tem um certo sentimento negativo da mulher, talvez uns ciúmes da criança que está por vir, do fato de que ele não vai ter relações com ela por certo tempo, então ele tem um certo ódio, e na verdade esse ódio é projetado para fora na forma de demônios, então ele tem um ritual para espantar esses demônios, na verdade ele quer espantar é a própria ira dele, né? Interessante esse conceito. Mas voltando aqui, então, o Tabu, ele é formado através dessa ambivalência de sentimentos. Ao mesmo tempo, a pessoa quer aquilo e ao mesmo tempo ela sabe que aquilo é proibido, então isso gera um conflito, assim, né? Então isso gera uma neurose, assim diz o Freud, né? E são formados sintomas compensatórios para lidar com aquele desejo proibido, né? E o ponto dele vai ser que o incesto, na verdade, é um objeto de desejo das pessoas, por isso esse grande horror que nós temos a ele, e os tabus de uma certa maneira as pessoas têm uma certa vontade de transgredir por mais talvez simples ou banal que ele possa parecer para a gente, afinal de outras culturas que a gente, para nós não faz sentido, mas nós também temos os nossos tabus, né? Eventualmente a gente tem alguma coisa ali pela nossa cultura que a gente não faz e não se questiona muito, mas tudo isso vem de desejos inconscientes, talvez proibidos e especialmente de cunhos sexuais, assim diz o Freud, e que são reprimidos violentamente por nós mesmos e assim são formados esses tabus que nós já estamos vendo aqui de acordo com o Freud, os blocos de construção dos sistemas religiosos. Um outro bloco fundamental é o animismo, a magia e a onipotência dos pensamentos, esse terceiro capítulo aqui que a gente vai tratar. O que é o animismo? O animismo é essa crença nos espíritos e antes ainda dessa crença nos espíritos, talvez pode-se falar aí nessa onipotência dos pensamentos. E o que é isso? Isso nada mais é do que uma espécie de um narcisismo, é isso que o Freud vai tratar mais adiante aqui. A pessoa, ela acredita que ela é capaz de tudo, ela é uma espécie de Deus, ela pode fazer chover, ela pode causar males à distância ou benesses, ela pode fazer chover, então tinha a dança da chuva, ela pode de uma certa maneira controlar a natureza. Isso parte de um desejo do homem de controlar a natureza, de ter proveito dela de uma maneira muito direta, assim, eu quero que chove, então vou fazer chover, eu quero que esse inimigo morra, então vou fazer de uma maneira que ele morra. evidentemente que isso é cientificamente comprovado que isso não existe, mas existiu e ainda existe essa crença em muitos de nós que os nossos pensamentos às vezes eles podem de uma certa maneira influenciar um outro, isso parte de um narcisismo, dessa crença que a gente tem, esse poder. Esse talvez como primeiro estágio, talvez até antes dos espíritos, ou você pode até dizer que existiam esses espíritos, mas que o homem acreditava que ele poderia comandá-los. Nesse caso, a gente tem nessas maneiras de comandar esses espíritos, a gente tem a magia, que ela é muito citada do livro do Fraser, James George Fraser, um grande antropólogo escocês, que o Freud está a todo momento citando aqui no livro, e é um livro de nada menos aqui do que 800 páginas e é um livro resumido aqui, ele é em inglês, o Ramo Dourado, The Golden Bow, escrito 1800 e alguma coisa, o Fraser, ele é antecessor do Freud, e aquele não é um psicanalista, o Fraser, ele é um antropólogo, ele vai olhar, analisar, talvez até sem essa vertente da psicanálise, mas o Freud vai se apoiar muito nele. Ele vai trazer aqui dois tipos de magia, uma é a magia homeopática, que assim se diz, ou da imitação, e a da contiguidade. Então, a homeopática, a gente já viu nos filmes, uma pessoa quer se livrar de um inimigo ou quer causador a ele, então faz um bonequinho na semelhança daquela pessoa e começa a espetáculo com alfinete, uma espécie de um voodoo que a gente fala. E isso é uma crença que existe em várias tribos, não é uma coisa isolada. Mas não necessariamente essa magia é para coisas negativas. A gente vê ali, eu estava lendo, muito interessante, como é que era a medicina na época. Por exemplo, a mulher estava em trabalho de parto, então vinha um sacerdote da tribo e começava a imitar as dores do parto. Inclusive, ele chegava a colocar uma pedra na barriga para realmente tentar se assemelhar à mulher e começava a urrar de dor, se contorcer como se estivesse dando à luz numa esperança de que assim ele transferiria as dores do parto da mulher para ele mesmo. Inclusive, ele simulava o próprio parto, a pedra descendo como se fosse o bebê descendo. Quer dizer, existia essa crença homeopática, de que a imitação ela gera algum resultado ali, ela influencia. E tem finalmente também a da contiguidade. Não é que eu dei esses dois exemplos, mas tem inúmeros exemplos de imagem homeopática. Quem quiser, depois talvez eu faça uma resenha desse livro que é sensacional do Fraser que eu estou lendo. Mas então, continuando, a da contiguidade, ela parte do pressuposto de que um objeto que se desconectou de uma fonte, ele continua na verdade conectado, uma espécie de uma telepatia. Então ele dá o exemplo aqui de uma flecha. A flecha, vamos dizer que um guerreiro acertou uma flecha num inimigo e ele conseguiu recuperar essa flecha. Então o que ele vai fazer? Ele vai botar essa flecha no fogo, porque já que ela esteve em contato uma vez com o inimigo, então vai queimar o ferimento dele, vai inflamar e sair pulso e tudo mais. E conversamente, se o inimigo conseguir recuperar a própria flecha, vai pôr num lugar frio, pro machucado recuperar melhor. Ou seja, é como se a flecha ainda estivesse ligada no corpo daquela pessoa. E por aí vai, tem aí inúmeros exemplos de contiguidade, mas ela parte desse pressuposto de que as coisas continuam conectadas mesmo depois de desplugadas. Um Wi-Fi aí. O Fraser, inclusive, vai trazer na obra dele, mas como é que as pessoas realmente acreditavam nisso? Bom, o fato é que dava certo. Afinal, você acertou uma flecha no inimigo e ele começou a se contorcer. Você pôs ela no fogo, aí ele morreu depois. Você ficou sabendo de alguma maneira que ele morreu, mas não foi necessariamente porque você pôs a flecha no fogo, foi talvez porque você acertou a flecha nele. Ou no caso de uma dança da chuva, que ele dá o exemplo da homeopatia, que é mais um exemplo para agregar aqui no vídeo. tinha uma certa tribo que começava a fazer não só uma dança da chuva, como pegar uma peneira e jogar água, imitando a chuva. E de repente chovia. Imagino eu que uma vez ou outra coincidia dentro da pessoa fazer esse ritual e a chuva cair. Então, as pessoas tinham essa crença. Só que em determinado momento, talvez, começaram a perceber que a probabilidade era muito baixa. Dava certo, mas também, se não fizesse nada, também dava certo. Talvez começaram a enxergar. Então, o homem começou a atribuir o poder dele talvez aos espíritos ou às divindades. A gente sabe que a religião começou pelo politeísmo. O homem começou a olhar para cima. O sol, ele pensava que era um deus. O mar, as montanhas, tudo que era grande, os rios, as florestas, tudo eram deuses. Os animais. Mas, o homem ainda acreditava que ele poderia, de uma certa maneira, influenciar essas forças através das regras. dos sacrifícios. E daí que foi se formando os sistemas religiosos de acordo com o Freud. Quer dizer, o mago virou um sacerdote. Isso aí, na verdade, já estou entrando até no Fraser, mas o Freud partilha dessa mesma opinião. E que houve essa progressão. Isso particularmente é um ponto muito forte do Fraser, que tinha uma era da magia e depois teve uma era da religião, onde a reza tomou lugar da magia. inclusive existiria até um certo conflito político entre o líder religioso e o mago. E a gente pode ver que nas religiões a magia é, de uma certa maneira, muito fortemente proibida. Existe um conflito aqui. O líder é aquele que vai influenciar a divindade. Já a pessoa que vai fazer a magia é como se eu fosse não preciso de nenhum líder, eu fazer o mesmo. Então existe, naturalmente, um conflito de interesse. E, finalmente, a gente teria uma fase científica, de acordo com o Freud, que era até o que a pessoa ela perceberia que ela não tem essa influência que ela imagina ter sobre as forças e ela acaba aceitando a ciência. E aí chegamos no último capítulo, onde justamente ele vai fazer essa analogia desse sistema religioso com o ser humano e sua infância, que a criança, num primeiro momento, ela tem esse narcisismo no sentido etimológico de entender que ela pode tudo, não só que ela pode, ela consegue tudo, mas aos poucos ela vai percebendo que não é bem assim. Então ela começa até a eleger um objeto, no caso, a mãe, o pai, ela começa a transferir a sua onipotência para uma entidade maior e depois ela cresce e se desvíncula. Mas, aí finalmente chegamos no último capítulo, onde o Freud tenta explicar, ainda tudo isso não está muito bem explicado, ele vai tentar dar certas teorias da origem do totemismo, porque as pessoas, de uma maneira de uma hora para outra resolveram escolher um animal e falar que esse era o deus deles e essa questão do horror ao incesto, do tabu, então ele encontrou, assim, ele vai dar outras explicações de outros, talvez analistas, antropólogos, mas ele vai, evidentemente, no final de tudo, dar essa explicação que ele vai favorecer aí, mas que é muito, muito interessante, talvez um pouco arrojada, um pouco audaciosa, mas o Freud sempre diz que tudo que, assim, é verdade, de uma certa maneira nos dói, nos fere no nosso narcisismo, a gente quer negar, aí fica complicado, você dizer que seus oponentes estão negando a sua tese, ele falava muito isso, porque ela é verdade e aquilo dói nas pessoas, mas vamos lá, vamos à tese do Freud, é que tudo parte do complexo de Édipo, aqui o Freud, ele conta uma história, imaginemos uma tribo primordial ali, um líder, um chefe tribal, que tinha todas as mulheres e os filhos, que amavam o pai por um lado, por outro, eles, assim, eles o rechaçavam, o pai era um tirano, mas não só isso, existiam ciúmes, particularmente, é toda a questão do complexo de Édipo, o ciúme que o filho tem do pai, uma certa inimizade, um ódio até de morte, assim, essa é a tese do Freud, porque ele ama a mãe, assim é a história do Édipo, se eu não me engano, que mata o pai para ficar com a mãe, alguma coisa assim, eu ainda não cheguei, eu tenho aqui a peça, a tragédia grega estou para ler, mas pelo que eu me lembro é algo assim, mas o fato é esse, e o que os filhos fizeram? Os filhos se uniram, mataram o pai e comeram de sua carne, o primeiro crime hediondo da humanidade, assim diz o Freud, o pecado original da Bíblia e do Freud, se é que se pode dizer, os filhos mataram o pai e comeram da sua carne, querendo incorporar as suas qualidades, reconhecendo a vitalidade do pai, e, obviamente, tomando as mulheres da tribo para eles mesmos. Num momento posterior, obviamente, veio aí uma crise de consciência, ao mesmo tempo, eles se libertaram de o tirano, eles ficaram felizes que conseguiram aí se libertar dele e ter acesso às mulheres da tribo, por outro lado, eles mataram o pai e comeram da sua carne, isso ficou um ato vergonhoso para eles, uma crise de consciência, então, em um determinado ponto, esse ato vai ser transferido para um animal, o animal vai ser o pai, vai ser o deus deles, e o animal é um tabu, esse animal eleito, ele é um tabu, no sentido de que a sua carne não pode ser comida, apenas em momentos cerimoniais, e de fato ocorrem, e é uma cerimônia, curiosamente, assim diz o Freud, que ela é um misto de tristeza e alegria, e existe, é um momento alegre, mas também aí, existem às vezes jejuns antes disso, ou depois, porque é um momento ambivalente, existe essa ambivalência de sentidos, é uma recriação daquele pecado original de matar o pai e comer sua carne, transferido para um animal, feito de uma maneira, digamos aí, permitida, mas que remete ao ato original, e isso vai ser fortemente explorado aqui nesse livro Ritual, do Theodore Ray, que é um discípulo direto do Freud, aqui temos um prefácio de Freud, esse livro aqui é de 1940, e boi, está até amarelo, eu estou lendo e estou adorando, ele vai tratar muito da Torá, do Velho Testamento, e ele vai fazer essas, ele vai avançar essas teorias do Freud, particularmente aqui do totemismo, de toda essa questão de voltar a esse pecado original, é fantástico, porque existe também uma necessidade, assim diz o Rake, o Theodore Ray e o Freud, de voltar a esse cenário, de ter esse prazer de novo, não é apenas ali uma questão de, talvez, de vamos, vamos repetir esse ato para lembrar que ele é proibido, sim, tem essa função, de uma advertência, olha, não faça isso de novo, mas ao mesmo tempo é feito de novo, porque as pessoas têm um prazer mórbido nisso, então daí volta nessa tese toda do Freud que Deus é pai, né, a gente tem aquela, aquela frase famosa, né, Nietzsche falou, God is dead, ele falou, Deus está morto, e Freud falou, God is dead, não dead de morto, dead de pai, ele é pai, então assim, de acordo com o Freud, que evidentemente ele era ateu, Deus era uma figura paterna, só que num contexto aqui bastante doido, aqui bastante macabro, digamos assim, mas segundo o Freud, ele nasce dessa necessidade, as religiões, tudo, essa necessidade de ter uma figura paterna que olha pela pessoa, os rituais, na verdade, diz eles, diz o Freud, ele vai fazer, inclusive, paralelos com as religiões modernas, e esses rituais antigos, os tabus, e o ponto dele todo é que nada é muito diferente, assim, às vezes a gente pode ter esse preconceito de olhar e falar, puxa, né, a minha religião é mais avançada que aquela, e tudo mais, mas na verdade existem inúmeros paralelos, e segundo o Freud, segundo esse Reik, aqui que eu estou lendo o livro dele, sim, as religiões, de uma certa maneira, evoluem, mas de uma maneira como os sintomas do neurótico evoluem, né, o neurótico, vamos dizer assim, que ele tem um certo trauma, que talvez ele perdeu o pai quando era jovem, ou algo assim, e por isso ele não faz certa coisa, ele tem algum ritual, ou alguma coisa que ele faz, ou alguma coisa que ele deixa de fazer por causa disso, e em um primeiro momento é mais fácil de associar com o pai, mas talvez conforme o tempo vai passando, como se novas e novas camadas vão sendo adicionadas, né, e ele, e vai ficando cada vez mais difícil de você chegar na causa original, né, e assim diz o Freud, o Reik, o discípulo do Freud, que as religiões vão evoluindo de uma certa maneira ocultar as suas raízes totêmicas, né, politeístas e por aí vai, muito interessante todas essas teorias, não vou dizer se eu concordo ou discordo, acho que cada um aqui tem que ter sua opinião, religião é uma coisa que não se discute, é que eu estou entrando aqui apenas na teoria das religiões, né, e eu fortemente recomendo, tá, pessoal, estou chegando aqui no final do vídeo, esse o ramo dourado infelizmente não tem em português, eu estou lendo aqui em inglês, esse também eu estou adorando, isso aqui eu tive que comprar de um sebo, inclusive, pessoal, um livro de 1940, né, você não encontra nas livrarias, é uma pena, porque é um livro muito bom, podiam fazer uma nova edição, inclusive em português, quem sabe um dia, mas aqui esse do ramo dourado, né, do Fraser, é o alicerce do Freud, né, o Freud está toda hora citando costumes dos melanésios, dos maores, de várias e várias tribos, de diversas regiões do mundo, né, e tudo isso vem do Fraser, né, que era um antropólogo que curiosamente ele não sujou os pés, né, ele não pegou a bota e foi lá pra África subsaariana ou pra, não sei, ele não foi pra esses lugares, o que ele fez ele foi mais inteligente, ele mandou questionários pros antropólogos que já estavam nessas regiões e tentou agregar as informações, fez uma espécie de banco de dados, de costumes aí, de todas essas tribos, que permitiu o Freud, acho que construiu essas teorias, o Freud, na minha opinião, conseguiu mostrar que existem muitas semelhanças entre tribos que geograficamente não tem nada a ver uma com a outra, estão tão distantes que é difícil você falar que uma migrou de um pro outro, faz mais sentido você dizer que é algo intrínseco do ser humano, eu acho que isso que é interessantíssimo, isso aqui que eu falei aqui, ele vai traçar as origens totêmicas do Velho Testamento e do Novo também, se não me engano, dos rituais e tudo mais, ele realmente vai focar nos rituais e eu acho muito interessante porque são rituais que eu particularmente conheço porque tem origem judaica, ele vai dar explicações psicoanalíticas, simplesmente fantásticas, e embora eu não sinceramente concorde ou discorde delas, eu acho que elas são, elas têm muito, não sei, valor assim, em todo o estudo que é feito. Pessoal, eu não sou um psicanalista, eu sou administrador, eu sempre falo isso, mas para quem está vendo agora eu estou falando, esse livro eu recomendo para qualquer pessoa, inclusive o Freud ele fez questão de que sua obra fosse apreciada por todo mundo, não só as pessoas da área dele, eu acho que todo mundo tem a ganhar, a agregar, aqui particularmente eu achei legal que assim, ele quebra preconceitos, destrói barreiras, se você acaba analisando várias e várias tribos e vendo que somos todos humanos, somos todos irmãos de uma certa maneira, isso eu achei, acho que fica, não sei se foi essa a mensagem que ele quis passar, evidentemente existe aqui uma certa agenda, não agenda, digamos, mas um certo intuito de provar que a religião foi feita pelo homem, eu já acho que é uma questão pessoal, mas eu particularmente gostei muito aqui de todas as teorias, eu recomendo a qualquer pessoa, tá bom? Se você gostar desse vídeo, esquece de deixar sua curtida e se inscreva no canal, nos vemos na próxima, um abraço!